A costelinha também é diferente, porque é no melaço. Sabe que nós estamos conectadas, né Mari? Porque hoje eu acordei seca pra comer costelinha. É que eu cheguei. E aí cheguei aqui quando eu li que tinha costelinha. Vai fazer inteira? A gente pode cortar pra colocar no forno, mas eu vou temperar e depois a gente... Perfeito. Vamos lá, vamos... O que você precisa? Vou colocar um salzinho, quer colocar o sal e a pimenta? Pode. Sal, pimenta, pra gente fazer uma marinada, né Edu? Aí uma marinada, essa marinada aqui, se você não tiver tempo, você pode assim... O mínimo que eu aconselho é deixar duas horas, Edu, pelo menos pra pegar um saborzinho, né? Mas agora se você não tiver tempo, eu gosto de deixar 24 horas. Mas se você não tiver tempo... Você deixa na geladeira. Isso, sempre na geladeira, porque é carne suína, né? Teve até uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, vocês podem até falar qual que é a regra. O que é ideal? Quando que eu só tempero a carne e faço o preparo na hora e quando que eu tenho que deixar ela marinando? Perfeito. Quando você quer agregar mais sabor, né? Também, porque nem assim, uma carne com selençoína, se você temperar na hora, você não vai conseguir colocar todo o sabor. É a mesma coisa quando você faz um lagarto, ou quando você faz um... Deixa eu ver, uma carne, né? Mais grossa, que você vai demorar pra cozinhar. Só mais tempo ali. Isso, eu acho que você não consegue agregar o sabor. Aí aqui, Edu, ó, é pimenta dedo de moça mesmo. E aí, se você não quiser tanta picância, gente, tirem, né? Tira a sementinha. Tira a sementinha. Deixa com a sementinha que vai passar bastante sabor. Isso, eu vou botar pouquinho aqui, tá? Vou botar... E você vai colocar líquido aqui também? Vou botar líquido e vou botar um pouquinho... Só, já que, respondendo a tua pergunta, que muitas vezes as pessoas têm dúvida, é... Só tem que tomar cuidado pra você não colocar... Aqui, a gente vai colocar uma marinada com líquido e tal. Colocar uma... Fazer uma marinada seca, que tenha sal, e deixar ali muito tempo, porque ela pode tirar o líquido da carne. Aí, só esse cuidado que é importante, né? Pra não secar a carne. Pessoal tem, pra não secar a carne. Aí, aqui, a gente vai colocar alho. Isso, eu vou botar um pouquinho de alho, vou virar. Cebola. Alho, pimentinha do reino, né? Cebola vai também? Eu falei cebola na minha cabeça, que eu vi ali. Não, tem cebola também. Tem cebola? Porque eu deixo com bastante líquido pra marinada, porque a... Porque... Vou dar também uma diquinha aqui, né? Nessa, eu não fiz, mas quem sabe na próxima eu faço. O líquido dessa marinada, se a gente coar e você fizer um molho com rapadura, Edu... Fica bom? Não, não fica bom. Fica sensacional, juro pra vocês. Perfeito. Fica sensacional. Com rapadura? Com rapadura. Rapadura, açúcar mascavo. Ó. Quer te tomar? Não, só sente o aroma. Sente o aroma. Essa é uma cachaça muito boa lá de Minas, gente. Nossa, deliciosa. Agora, cadê o limão? Você tinha falado? Pode botar, Edu, por favor, pra gente fazer a nossa marinada. Então, cachaça, alho... Isso, ó. Aqui a aguinha, né, Edu? O pessoal já viu que ficou o líquido, né? Aqui, ó. Testa-feira já tá autorizado. E o aroma, Edu, que a cachaça solta na hora de você temperar. Por isso que a tua pergunta, Jaque, sempre o líquido ali é importante. Vamos dizer, se você deixar essa carne só com sal e pimenta na geladeira, ela vai soltar líquido. Então, ela tende a ficar mais seca no dia seguinte. Tem que tomar cuidado com isso. Isso. E eu vou botar um pouquinho também do suco de limão cravo, Edu, que é o sabor dele. O limão cravo é totalmente diferente. O sabor é muito diferente. Você que tá acostumado com limão, tá? Pode ser limão? Pode. Mas o limão cravo, olha o aroma que ele tem. O aroma dele. Lembra até um aroma um pouco puxando pra uma tangerina. É, parece tipo uma laranjinha, assim, né? É um limão tangerina, vai. Exatamente. Aí agora, aí se quiser botar também, se quiser dojada, uma corzinha, eu vou botar uma pitadinha de colorau, tá, Edu? Só pra dar uma corzinha nela mesmo. Quem gostar, por exemplo, de uma carne, tô pensando aqui o que combinaria, né? Tipo uma páprica, combinaria. Ah, super, uma defumada, até uma doce. Porque a costelinha, esse agridoce, ela super combina, né? Tá bom. Aí agora o papel alumínio. Eu tô vendo aqui. Ela vai assim pro forno, então? Isso, pode ir exatamente assim pro forno. Aí você deixa na sua geladeira por duas horas, se você tiver muito corrido, não tiver tempo, eu deixo as minhas em 24 horas. Aí deixa de um dia pro outro, fica melhor. Deixa, pra ficar aquele sabor incrível. Pra todo mundo chegar no restaurante e não reclamar de sabor, né, gente? É isso aí. Chegar aquela cara bem diferenciada. Essa você tem nos restaurantes? Tem, tem. Só que o meu molho é o molho de rapadura. Ah, tem. Por isso que eu não trouxe, gente, porque vocês têm que ir lá comer. Por isso que eu não trouxe o molho de rapadura. Ah, mas aqui tem melaço. Tem também, isso. Tem melaço. Aí, na hora que a gente, isso, na hora que a gente pincelar, né, depois de duas horas, cozinha. Eu sei que quanto mais você mexe nos ingredientes, mais eu chego à conclusão que a gente tem todos os ingredientes de uma caipirinha. Tem. Tem melaço, tem limão, tem cachaça. Tem limão, tem açúcar, tem adoçante, tem tudo. Aí eu vou botar. Mais tudo. Vou colocar no forno. É, sexta-feira. É, o Jacques, seria tipo uma caipirinha de costela, é isso? Não. Usaria o... A marinada pra fazer uma caipirinha? A marinada. Não, a gente vai pegar os ingredientes da marinada. Ah, tá. Vai fazer a bebida que vai junto com a costela, entendeu? Nossa, ela tá aqui embaixo, é essa mesma costela? Isso, é a que a gente já tirou o papel alumínio depois, né, de duas horas. Olha aqui, olha. Posso pegar aqui? Por favor. Tá quente ou não? Tá morna? Tá morna. Mão de cozinheiro não queima, né, Edu? Só um pouquinho, vai. Só pra mim. Mas a mão não queima mais. Aqui tem a costelinha, é a mesma costelinha, então. Isso, mesma costelinha, tá? Mas tem uma pimentinha aqui. Tem uma pimenta... A pimenta do reino, ao invés de a gente botar moída, a gente botou em grãos. Não? Aí você pode também, tá? Olha que legal. Aqui, olha, a pimenta é em grãos, aí você pode colocar em grãos. Usar à vontade. Isso. E digo mais, tá, gente? Porque agora eu tô com mania de coentro. Semente de coentro também, se você colocar, explode o sabor. Nessa eu não coloquei, tá? Semente de coentro. A semente de coentro. Pra qualquer carne que vocês forem. Se você der uma picadinha e colocar, gente, é muito bom. Fica muito boa. Fica muito bom. Eu gosto também. Parece uma boa ideia. Então, Edu, agora vamos ensinar a mandioca. Vamos fazer a mandioca e depois eu corto a costela. Perfeito. Então, pra nossa mandioca roxi, que não é batata roxi. Gente, não é mandioca também, é aipim, né? É. Mandioca ou macaxeira. Depende da onde você tá. Crua. Isso. Não, a gente botou... Aqui tá crua, ralada. É, não. É levemente cozida, né? Ah, aqui já tá cozida. Isso. Essa aqui, ó. Vamos pegar. Qual que você quer? Vamos. Essa aqui é a crua. Ah, você vai pegar a crua, tá. Isso. Aí eu vou aumentar aqui o nosso... Aqui, ó. Eu vou botar a gente na... Traz? Isso. Sempre na água fria, tá, Edu? Então, porque assim, qual é o ponto pra a gente não deixar passar, pra gente conseguir ralar e dar o ponto aqui na frigideira. É assim, ele subiu... Ferveu, desliga. Tira. Tá. O que a Mari tá fazendo? A batata rosti, muita gente pega a batata, rala ela, ela tem bastante amido, então ela gruda na outra e forma a batata rosti. Isso. A mandioca, muita gente não consegue fazer no ponto, porque ela é mais alta a batata rosti. Então, pra garantir que ela fique cozida, você cozinha ela mais rapidamente. Muito rápido. Muito rápido. É, aqui eu já tenho essa ralada, eu vou começar com essa e depois eu ralo essa. Aqui a gente, eu cozinhei, aí eu só tô com... Quer uma frigideira maior assim, tá bom? Uma menor? É, não. Vou pegar uma pequenininha pra rosti pra gente deixar bem... Bem redondinha. Bem bonitinha, é. Bem redondinha. Bem caprichada, né, gente? Essa tá bom? Tá. Tá ótimo. Aí, Edu, a minha... A minha... A minha... O meu aipim rosti, eu não recheio com nada, eu deixei ele só a mandioca, né? Perfeito. Mas assim, gente, botar mussarela, botar esse próprio... O recheio, você diz? Isso. A linguiçinha. Colocar a linguiçinha, o bacon, requeijão, tudo, qualquer coisa. Coloca um pouquinho de... Coloca um azeite, um fio de azeite. Um pouquinho de azeite. E dá pra colocar também, é porque eu usei todo na batata, mas se você colocar a mantendo de gafo, ela fica sensacional, o sabor. A batata rosti é um prato suíço, né? É. Isso. Aí agora a gente fez a mandioca, o aipim rosti, né? Bem em Brasil. Nordeste. Bem em Brasil. E muita gente tem o costume ou acha que, ah, é suíço, ah, é caro. Não. É a mesma coisa o fundi, que era a mistura das sobras de queijo. Sim. Sobravam os queijos, misturavam, e a mesma coisa a batata rosti. O pós-guerra fez aparecer muitas receitas específicas. Sim, sem dúvida. Aqui. E tanto a mandioca quanto a batata tem bastante amido, né? A fécula, no caso da batata. Então ela acaba grudando desse cheio que a Marta tá fazendo ali, ó. Só que não pode amassar, né? É bem delicadamente, gente. É bem mãozinha. Só pra ajustar. Isso, mãozinha de princesa, ó. Bem delicadinho. Edu e Mari. A Mari é uma figura. Ela é maravilhosa. Mãozinha de princesa. O Manuel, de São Paulo, perguntou se vocês acham que daria certo com batata doce. Dá certo. Dá, mas também tem que só pré-cozinhar, porque ela já é uma batata... É o mesmo processo, né? Ela é uma batata muito mole, né? Então se você não prestar atenção, você vai perder o ponto dela. Aí ela vai virar um purê. Posso desligar ali? Pode, ó. Já ficou perfeito, gente. Ferveu, desliga. Tá vendo ali, ó? Olha. Ferveu, desliga. Bem rapidinho mesmo. Esse é o truque. Edu. O que é interessante? Se você for fazer, tem gente que faz com ela crua. Aí se você falar assim, ah, dá pra fazer crua? Dá. Você faz... Aqui tá com mais ou menos um centímetro e meio. Daí você faz ela bem baixinha, né Mari? Isso. Eu vou fazer com a mandioca crua pra ela conseguir chegar no ponto, né? Perfeito. Eu quis deixar assim, mandioca sem recheio, pra sentir justamente o sabor e o gratinadinho dela, tá? Então aqui, Edu, eu vou botar um pouquinho de sal agora, tá? O segredo seria fazer com a manteiga de garrafa também. Manteiga de garrafa pra pegar todo o sabor. Perfeito. Sabor todinho mesmo. Olha que interessante. A Aurestela de São Paulo, ela disse que faz a batata rosti e pré-cozinha no micro-ondas. Nossa! Pra ela ficar sequinha. Ah, a batata. A batata. E depois ela prepara, então? Aham. Ela passa rapidamente no micro-ondas. Então é a alternativa que ela achou, porque esse micro-ondas age no líquido do alimento. Então vai agir na água da batata. Aí vai cozinhar, não vai ficar crua do mesmo jeito, né? Uma boa dica. Olha que coisa linda aqui, ó. Ó. Linda. Perfeito, ó, mas não pode... Cadê o sorrisão? Ó, não pode amassar, ó. Não pode amassar. Aqui, ó, gente, não pode amassar, ó. Bem delicada. Ela é linda, 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 linda. Ó, gostei. Só dei mole de não ter deixado a manteiga de garrafa aqui, porque o sabor ia ficar perfeito. Não se preocupa, Mari. Você é muito perfeccionista, né? A cozinheira esqueceu, gente. Mari, eu tô prontíssima. A Mari é muito perfeccionista, né? Ah, lógico, quem que trabalha com cozinha tem que ser. Perfeccionista, ela. Tá perfeita, sim. Não tem uma pimentinha branca, né, Delice? Tem, tem, a gente acha. No reino, só pra gente não poluir o nosso... Só pra não poluir o nosso visual do nosso aipim. Branca, acho que não. Mas eu, então, coloco preto, não tem problema. Nós vamos achar. Aí, Edu, ó, pra gente... É a caça-pimenta. Aqui, eu vou dar uma baixadinha nela. É o que mais tem, são opções. Ó. Baixar. Gengibre. A gente chega lá, peraí. Achei, pimenta branca, ó. Ó, aí aqui, Edu, eu só puxei um pouquinho de tomilho, ó, pra dar um saborzinho na nossa pimenta branca. Essa aqui é aonde? Aqui, eu vou dar uma... Isso? Isso, pode ir, por favor. Aí, já vou tirar a primeira. Pouco assim, mais. Tá ótimo, não, tá ótimo. Aí, já vou tirar a nossa... Ó, a pimentinha branca, ó. Ó, e como é rápido, Edu, super rápido, ó. Super rápido, você tá bom. E ela já tá toda douradinha. Aí, caso, né, queiram rechear, é só botar o recheio aqui e fazer mais uma camadinha. Perfeito. Pode deixar que eu limpo pra você. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. E aí, ó, você tá vendo a batata... A mãe... Mandioca, perdão. Que batata. O aipim rosti, gente. Aipim rosti. Olha que delícia. Ele mandou a batata rosti dele. Ele fez com queijo. Ó, que legal. Bacana, hein? Lindo, lindo, lindo. Aí, eu só vou dar uma regadinha de azeite pra dar uma umedecida nela, tá, Edu, ó, pra ficar bem... E ela fica grudadinha, né? Grudadinha, perfeito. Gente, se cozinhar, o segredo é aqui. Se cozinhar no certo, não tem como ela ficar... ela dar errado. Essa receita você tem nos restaurantes também? Não tenho da mandioca. Eu tenho com o prato do dia, mas não é todos os dias. Vale a pena você fazer, hein? Isso. E aí, eu testei com carne seca, desfiada, e com requeijão, requeijão de corte. Fica sensacional. É, imagino. Não tem como ficar mais ou menos essa receita. Não, fica sensacional. Ó, você tá acompanhando. A Mari, que é craque, faz muita receita gostosa. Receita simples, porém, todas elas de uma qualidade enorme. Comida sem frescura, né? Comida sem frescura, mas de, assim, tudo, de qualidade, bem feito. Não é, Jaque? Nossa, eu tô aqui com água na boca. Tô quase falando, Mari, separa duas pisterlinhas pra mim. Dá gosto, não dá, Jaque, de ver a Mari cozinhando? Nossa, sensacional. Ó, eu que... Parece fácil. É, não, ela faz. Ela tem um jeitinho de transformar as receitas e fica realmente fácil quando você vai olhando, né, Jaque? Fácil pra quem tá escutando. É fácil de entender, né? Sim. Eu prestei bem atenção nesse processo da mandioca rosti e eu vou bem fazer, viu, Mari? Mas, Jaque... Nossa, ela é rápida, é muito... Gente, é uma receita muito rápida. Desculpa, Edu. Não, a Jaque falou que é tão fácil que até o Edu entende, a Jaque falou. Eu não falei isso, não. Nossa! O Edu é craque, o Edu é chefe. Eu vou cortar aqui só pra eu conseguir tirar esse pedaço. Não, é que vocês têm um dom que eu acho muito especial, assim, que é... Não se preocupe, não se preocupe. Vocês conhecem tão bem os alimentos que vocês sabem exatamente o que dá pra fazer, como misturar, como combinar. Olha a macia isso. Olha a macia isso, já. Mari do céu. Aí agora eu vou tirar e vou botar pra cá. Eu demais, gostei, adorei. Aí eu vou botar com molhinho. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Mari, corta dois pedacinhos desse aqui. Pelo carinho da sua audiência. Pode deixar que eu vou te ajudando aí, Mari. A sua irmã, sem compromisso. A sua irmã, minha irmã Jaque. Ó, você que tá acompanhando, mandioca rosti e costelinha ao melaço. O melaço você pode colocar... Pode colocar agora. Ou tu pode tirar... Oi, Edu, pode tirar o papel alumínio. Aquela hora que depois que já assou. Isso, e aí você leva pro forno, tá? Aí leva pro forno com o melaço. Perfeito. Deixa eu pegar ele. Isso, vou pincelar. Ah, pode ser na hora de finalizar o prato também. Perfeito. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. A Jaque tá no fogo. Ah, quer que eu corto? Eu corto. Eu vou cortar. Meu irmão, vai fazendo aqui. Quer que eu corte? Ah, aqui, ó. Eu quero. Eu acho, é mais recomendado. Que é o quê, Jaque? Dois. Dois o quê? Duas costelas. Ah, tá. Aí que o melaço... Tá no jeito aí? Tá certo? Tá. Nossa, eu não acredito. Que delícia. É comer costela. Só que ela já deu uma esfriadinha, né, Jaque? Bom, é bem quentinha. Ah, tenho certeza que deve tá... Aí aqui, é o osso que tá... Eu tô fora do osso, Jaque. Você falou que tava certo. Não, do lado de lá tava. Ah, do jeito olhando, tava. Deixa eu ver aqui. 10 a 0 pra costela, gente. A gente tá perdendo da costela hoje. É que vocês aí em casa, vocês estão com vontade de comer. É por isso que fica difícil de cortar. É? Deixa eu ver aqui. Deixa eu te dar isso daqui, pronto, ó. Tudo não. Tem coisa aqui, tá? Não dá? Pequenininho, pra você se aguentar. Se você não comer, você pode deixar que eu como. Eu já vou te dar até um garfo, porque isso aqui tá diferenciado. Ó. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Ó, olha como ela fica crocante, não é? Super crocante, Edu. Super e com um pouquinho só de azeite, né? Não precisa encher tanto. Fala aí, Jaque. Não precisa encher de azeite. Vamos arrumar aqui. Na boa, eu vou cortar um pedaço pra você. Na boa? Posso pôr ali? Pode, por favor. Olha que pra...